E encontrei 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 E serei E serei E serei Ó Pai Ó Pai Que resumisteis Se não Se não Por vós Bom dia Bom dia Bom dia Povo de Deus Que bom Que Nossa Senhora Já está reunindo Seus filhos Deus está nos arrebanhando Para oração Para essa conversa De intimidade Com ele Nesse momento Oracional Meu Senhor Quão grande És tu Poderia ser Diferente A gente poderia Não estar aqui Por uma força maior De repente Por uma enfermidade maior Mas aqui estamos Por sua bondade Por sua misericórdia Quão bom É falar convosco Meu Senhor Bem no comecinho do dia Onde a nossa mente Está mais calma O nosso coração Está menos acelerado O nosso sangue Circula Paulatinamente E assim Nós vamos Falando com o Senhor E tentando Ouvir a sua voz Fale conosco Meu Senhor Nessa manhã Através dessa oração Do Santo Terço Bom dia Zenita Bom dia Exaltina Lena Souza Bom dia Aqui está tudo bem Lena Graças a Deus Meu pai Já tomou o remedinho Dele ali Belinha está dormindo Angelita Bom dia Bom dia Maria Inês Bom dia Fátima Nilceia Oliveira Bom dia Bom dia João Otávio Que bom Que está aqui rezando Conosco Sejam todos Bem-vindos Sempre Deixo meu bom dia Especial também Aqueles que vão rezar depois Pelo Facebook Pelo YouTube Zusa Bom dia Salve Maria Que Deus abençoe Cada um de nós Que Deus já vá visitando Os nossos Vá visitando Os meus pais Os meus filhos Senhor Nossos pais São teus filhos E os nossos filhos São teus primeiro O Senhor bem sabe Da necessidade De cada um deles Zelae meu Senhor Pelos meus irmãos Sobrinhos Afiliados Pelos nossos amigos Meu Senhor Pelos nossos vizinhos Pela conversão dos inimigos Nós rezamos também Nessa manhã Bom dia Alice Teixeira Seja bem-vinda Que Deus te abençoe Nossa Senhora Vá nos visitando Vá nos cobrindo Com seu manto protetor A cruz sagrada Seja nossa luz Não seja o dragão Nosso guia Retira-te Satanás Nunca nos aconselhes Coisas vãs É mal que tu nos ofereces Bebe tu mesmo Os teus venenos Amém Pelo sinal da Santa Cruz Livre-nos Deus Nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Divino Jesus Nós nos oferecemos Esse texto Que vamos rezar Meditando nos mistérios Da nossa redenção Concedei-nos virtudes Que nos são necessárias Para bem rezá-lo E a graça De ganharmos As indulgências Dessa santa devoção Oferecemos Particularmente Em desagravo Dos pecados cometidos Contra o Santíssimo Coração de Jesus E o Imaculado Coração De Maria Pela paz do mundo Pela convenção Dos pecadores Pelas almas Do purgatório Pelas intenções Do Santo Padre Papa Pelo aumento E santificação Do clero Pelos vossos Vigários Sacerdotes Leigos Pela santificação Das famílias Pelas missões Pelos doentes Meu Senhor Pelos agonizantes Por aqueles Que pediram Ou que prometemos As nossas orações Por todas As nossas intenções Particulares Que agradam A Deus Pela nossa cidade Pelo nosso país Pelo amor E pela paz No mundo Sandra Passagem Bom dia Que Deus te abençoe Deve estar rezando Com o Claudinho Passagem Que Nossa Senhora Já visite vocês Bal Bom dia Deus te abençoe Deus abençoe Sua família Os projetos Da nossa família Somente Deus mesmo Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único O Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sob Ponço Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou O terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo-Poderoso De onde advira julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Valdirene Balieiro Bom dia Deus te abençoe Deus abençoe Sua família Que bom que já chegou Para rezarmos Pai nosso que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Norma Maurício Chegando também Maria Deusa Chegando Bom dia Norma Bom dia Maria Deusa Que Deus abençoe vocês Que Nossa Senhora Já vá visitando os seus Visitando os nossos Nessa manhã Eva Ferreira Bom dia Deus te abençoe Deus abençoe Sua família Rezemos por Melissa Por Marileide O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu Do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Eis aqui a escrava Do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Amém Amém Angélica Santos Bom dia Deus te abençoe Que bom que já chegou Bem no comecinho Que Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Sua família Seus projetos E o verbo Se fez carne E habitou Entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Amém E Eva Ferreira Já entrou agradecendo Quão bom é ter Um coração grato Meu Senhor Eu também te agradeço Gratidão a Jesus E Nossa Senhora Pela minha perícia Médica É o que ela diz aqui Deu tudo certo O benefício dela Louvado seja Deus Como não te agradecer Meu Senhor Como não te agradecer É nessa certeza Meu Senhor Da sua providência É que nós estamos aqui A cada manhã A cada amanhecer Porque nós confiamos em vós E aquilo que o Senhor Não nos traz É porque o Senhor Tem algo melhor Aquilo que a gente acha Que é bom De repente não é tanto E o Senhor vai cuidando O Senhor vai zelando de nós Quão bom és tu Reconheçamos Meu Senhor Que necessitamos Do amor E da sua misericórdia Para bem celebrar Esse momento Por isso peçamos Perdão Tende compaixão De nós Meu Senhor Porque somos pecadores Manifestai Senhor A vossa misericórdia E dai-nos A vossa salvação O Senhor Deus da vida E do amor Perdoe as nossas ofensas E nos dê a paz Por sua infinita misericórdia Amém Nossa Senhora Traz também Marcos Henrique Para rezar conosco Que Deus te abençoe Marcos Deus abençoe Sua família Seus projetos Que são projetos De Deus Seus co-irmãos Interceda também Por nós E hoje Contemplaremos Os mistérios luminosos Quinta-feira Quão bom é Saber que Jesus Está ali no altar De repente Em algumas igrejas Apenas no sacrário Mas ali Ele está Esperando a nossa visita Quão bom é Poder sair de casa E ir até lá Para dizer um bom dia Uma boa tarde Para Jesus Dizer Jesus eu te amo E eu confio em vós Porque o Senhor Deu a sua vida Numa cruz Por amor a mim Nada nesse mundo Recebeu tamanho amor Como nós recebemos E eu lhe sou grata Mas ali também Poder derramar As nossas dores Os nossos As nossas súplicas E a nossa gratidão Noêmia Cardoso Bom dia Que Deus te abençoe Deus abençoe Sua família Seus projetos Rezemos por Eliette No primeiro mistério No primeiro mistério Contemplamos O batismo de Jesus Feito por João Batista No rio Jordão Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair Em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Jesus Pede proteção A Deus Para Júlia Por causa do calor Rezemos mesmo Jesus Para que Deus Possa abençoar As crianças Os idosos Lembrei também Aqui das crianças Por quem eu rezo Que sofrem De bolhas Doença bolhosa Luquinhas E Pedrinho Que Deus tenha misericórdia Para que Não sinta Tamanha Força Do calor Maria Santos Bom dia Que Deus te abençoe Que Deus ele Pelos seus Pela saúde de vocês Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Bom dia Bom dia Meu bem Aqui está tudo bem Graças a Deus Tudo sob a proteção Do Senhor Estou com saudades Que Deus amenize o calor Para vocês aí Hoje Nessa construção Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Leana Araújo Bom dia Que Deus te abençoe Deus abençoe os seus Que bom que já está chegando Também Para rezar conosco Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Isso Maria Santos Estava muito calor De repente Veio uma frente fria Como a natureza Está gritando Por socorro Não é mesmo? O ser humano Está acabando Com o meio ambiente Nós sabemos Que a mão do Senhor Está para nos proteger Para nos guardar Mas também A palavra Vai se cumprindo Misericórdia Meu Senhor De todos nós Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas todas Para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Da vossa infinita misericórdia Jesus Manso e humilde de coração Fazer o nosso coração Semelhante ao vosso Ó doce coração de Maria Seja a nossa salvação E a nossa guia Santa Luzia Intercedei pelos nossos olhos Físicos Pelos nossos olhos espirituais Para que possamos enxergar A verdade da palavra No segundo mistério Contemplamos Jesus nas bodas de Caná Transformando a água em vinho A pedido de Nossa Senhora Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Rezo meu Senhor Por aqueles que hoje amanheceram Preocupados Aflitos Por alguma situação Vá trazendo a calmaria de Nossa Senhora O silenciamento dela A certeza do seu amor Por cada um de nós Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Acácio Bom dia Que bom que já chegou Para rezar conosco Que Deus te abençoe Que Deus vazelando Pelos pedidos do seu coração Conforme a vontade dele E misericórdia Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Rezo pelos aniversariantes de hoje Aniversariantes da semana Zelai por eles meu Senhor Vê de quais são as necessidades Destes teus filhos Rezo também meu Senhor Por aqueles que estão desanimados Tristes Aos desanimados Meu Senhor Encorajai-os Aos tristes Trazei alegria Aos descrentes Meu Senhor Aumentai a fé Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Margarete Soares Bom dia Que bom Que você Já chegou pra rezar conosco Que Deus te abençoe Deus abençoe Sua família Helena Lembra aqui do aniversário de Nildo Que Deus o abençoe O proteja e o guarde Feliz aniversário Nildo Radiadores Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Da vossa infinita misericórdia Jesus, manso e humilde de coração, faze o nosso coração semelhante ao vosso Ó doce coração de Maria, seja a nossa salvação e a nossa guia São Vicente de Paulo, rogai por nós São Cristóvão, rogai por nós Rogai pelas pessoas que também estão nas estradas, em viagem Abençoando e intercedendo por proteção e livramentos No terceiro mistério, contemplamos Jesus anunciando o advento do reino e o convite à conversão Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Meu Senhor e meu Deus, eu lhe peço, eu te suplico Devolva, meu Senhor, a alegria aos corações tristes Devolver, meu Senhor, porque o mundo muitas vezes tira essa alegria que o Senhor nos dá Aqueles corações enlutados, meu Senhor Restaure a alegria Lembra aqui da família de Nilceia Didis e Alfa, Tia Orestes, Tia Zilda A nossa família no geral Vá trazendo alegria aos nossos corações, meu Senhor E faça-nos entender o significado dessa passagem Ninguém alcança o céu, meu Senhor Sem passar por essa passagem que a gente chama de morte Oleguina Gama, bom dia Que Deus te abençoe, minha irmã Que Deus abençoe os seus Que Nossa Senhora já lhes visite nessa manhã Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Na pessoa de Wilson Pereira, rezo por todos os missionários Sustentai-os, meu Senhor Na pessoa de Marcos Henrique, rezo de forma também particular Por todos os diáconos, abençoai-os, meu Senhor Sustentai-os, rezo pelo Santo Padre e o Papa E por todo o clero Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Da vossa infinita misericórdia Jesus, manso e humilde de coração Fazer o nosso coração semelhante ao vosso Ó doce coração de Maria Sede a nossa salvação e a nossa guia Santa Faustina Santa Teresinha do Menino Jesus São Pio de Pitreocina Roguem por nós, pelas nossas causas No quarto mistério, contemplamos A transfiguração de Jesus no Monte Tabô Eu te peço, meu Senhor, por sua misericórdia Mesmo diante de tanta pequenez Mas eu ouso te pedir, porque eu confio em vós Vá visitando os enfermos, meu Senhor Vá restaurando a saúde Vá trazendo a cura necessária Aqueles precisam da cura do corpo, da alma, da mente Porque somente vós sois o nosso socorro Pai nosso que estás no céu, santificado Seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas, assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Bom dia, Luciano Pereira Deus te abençoe Deus abençoe sua família A nossa família Que Deus vá zelando por cada um de nós Que bom que já chegou pra rezar conosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Da vossa infinita misericórdia Jesus, manso e humilde de coração Fazer o nosso coração semelhante ao vosso Ó doce coração de Maria Sede a nossa salvação e a nossa guia Todos os santos e santas Roguem por nós, pelas nossas causas Principalmente pela salvação da nossa alma No quinto mistério, contemplamos A instituição da Eucaristia Onde Jesus se faz alimento com o seu corpo Que nós saibamos te valorizar, meu Senhor Na hoxa santa Que nós saibamos, meu Senhor Que mesmo não tendo a capacidade de te ver ali Mas que o Senhor está O Senhor está ali vivo Em corpo, sangue, alma e divindade E eu te agradeço por isso, meu Senhor E dai-me uma fé viva A ponto de nunca duvidar disso Daniette Rodrigues, bom dia Deus te abençoe Que Deus abençoe os seus Nessa dezena, meu Senhor, também Eu suplico pelas causas Que cada irmão vai colocando aqui Cada intenção que vai subindo nos comentários Aquelas que ficam no coração Dos vossos filhos e filhas Aqueles que vão trazer ainda Seus pedidos, meu Senhor Para depositarem no seu coração E no coração de Nossa Senhora Que vão rezar pelo Face Que vão rezar pelo Youtube Porque o Senhor é nosso Deus Que nós nunca duvidemos disso Da sua providência Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Rezo pelos nossos irmãos Que estão fazendo a claresma Que Deus possa acolher também Suas intenções Rezo pelos nossos irmãos De outros países Que rezam conosco Pelo pessoal lá de Naju Da Coreia do Sul Pessoal de Portugal Do Japão De Nova York Abençoai os meu Senhor Mesmo alguns não compreendendo Tanto nosso idioma Mas ali estão Rezam e nos mandam mensagens Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Vai sim, Angélica Que Deus te abençoe Que Deus te proteja Abençoado o trabalho Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Rezemos por todos Os trabalhadores De forma particular Meu Senhor Por aqueles Que trabalham Em áreas de risco Rezemos pelos estudantes Pelos servidores Da educação Servidores da saúde Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Da vossa infinita misericórdia Jesus Manso e humilde de coração Fazer o nosso coração Semelhante ao vosso Ó doce coração de Maria Seja a nossa salvação E a nossa guia Infinitas graças Vos damos Soberana Rainha Pelos benefícios Que todos os dias Recebemos De vossas mãos liberais Dignai-vos agora E sempre Tomar-nos debaixo Do vosso poderoso amparo E para mais Os agradecer Minha Mãe Vos saudamos Com uma salve Rainha Quem puder Mande flores Para Nossa Senhora Flores virtuais Mas que ela acolhe amorosamente Nossa Senhora Está sempre zelando Por nós E pelos nossos Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida Doçura Esperança Nossa Salve A vós Bradamos Os degradados Filhos de Eva A vós Suspiramos Gemento e chorando Neste vale de lágrimas Eia pois Advogada Nossa Esses vossos olhos Misericordiosos A nós Volvei E depois deste Desterro Mostrai-nos Jesus Bendito fruto Do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas Das promessas de Cristo Amém Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida Mãe de Deus Rainha dos Anjos Advogada dos pecadores Refúgio e consolação Dos aflitos e atribulados Virgem Santíssima Cheia de poder e de bondade Lançai sobre nós Um olhar favorável Para que sejamos Socorridos por vós Em todas as necessidades Em que nos encontramos Lembrai-vos Ó clementíssima Mãe Aparecida Que nunca se ouviu dizer Que alguém daqueles Que tenha a voz Recorrido Invocado o vosso Santíssimo nome E implorado a vossa Singular proteção Que fosse por vós Abandonado Animados Minha Mãe Com essa confiança A vós recorremos Tomamos-vos de hoje Para sempre Por nossa Mãe Nossa protetora Consolação e guia A nossa esperança E luz Na hora da morte Livrai-nos De tudo Que possa ofender-vos E ao vosso Santíssimo Filho Jesus Preservai-nos De todos os perigos Do corpo e da alma Dirigi-nos Em todos os negócios Espirituais e temporais Livrai-nos Da tentação do demônio Para que trilhando O caminho da virtude Possamos um dia Ver-vos e amar-vos Na eterna glória Por todos os séculos Dos séculos Amém E o Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Glorifiquemos o Senhor Com a nossa vida Sejamos sal da terra Luz do mundo Pela intercessão De Nossa Senhora De São José De São Miguel Arcanjo Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Gratidão Meu Senhor Dá-me cada dia mais Um coração grato Porque eu tenho Que te agradecer Por tamanha Grandiosidade Vossa Gratidão Meu irmão E minha irmã Por estarem aqui Rezando conosco Digo conosco Porque meu pai Está rezando ali Quietinho Da cama Minha mãe também Que Deus abençoe Todos nós Tenhamos todos A paz de Jesus E o amor de Maria Abençoado dia A todos nós Tomo posse da graça De Deus Tomo posse da cura Senhor Tomo posse da bênção De hoje Eu espero Em Tua promessa Eu confio Tua obra Senhor Acredito Em Tua palavra No poder Do Teu nome Senhor